E um dos principais projetos, uma das maiores alterações deve acontecer na área de segurança pública. Uma mudança não só de estruturação da pasta, mas até de conceito de como trabalhar a segurança. Quem tem os detalhes em primeira mão a respeito disso é Yala Sena, que está lá na redação do CidadeVerde.com, editora-chefe do CidadeVerde.com, e traz as informações para nós. Yala, segurança vai ser uma das prioridades dessa reforma. Yala. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Alivaldo. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Joelson. É uma das grandes mudanças, vai ser na Secretaria de Segurança. E estamos aí na maior expectativa para saber essa reforma do governador Wellington Dias. O CidadeVerde.com foi buscar informações para saber que mudanças são essas na área da segurança pública, já que o governador está colocando que vai ser uma das maiores mudanças, será nessa área. E o que descobrimos? Descobrimos que o governo irá lançar um novo programa que foi batizado de Sistema de Gestão de Risco, que classifica o preso em alto, médio e baixa periculosidade. Nós temos aí uma cartela que mostra exatamente só para o telespectador entender como é que funciona. Esse novo Sistema de Gestão de Risco da Secretaria é um novo programa que vai ser lançado com a reforma. Ele classifica o criminoso e o crime como alto risco, são justamente aqueles crimes de roubo a banco, feminicídio, latrocínio, homicídio, dentre outros. O médio risco, pequenos furtos, estelionatos, lesão corporal e outros. E o baixo risco é justamente os crimes de menor potencial ofensivo, que é aqueles crimes, vamos dizer, o roubo de celular, que é o recordista aqui em Teresina, Joelso. A estatística que é o laboratório, justamente para o governo do Estado e para o laboratório, para a Secretaria de Segurança, ele coloca que 60% dos crimes no Piauí são de baixo risco e 20% são de alto risco. Esse alto risco tem uma grande repercussão e causa uma sensação de insegurança. Por isso que o foco maior é justamente nesse alto risco. Por que o governo está separando isso? Porque eles estão dividindo uma nova estrutura, um novo organograma que a segurança vai ter, a polícia militar, a polícia civil, a partir de agora, eles vão ter, a abordagem vai ser diferente, por exemplo, quando tem um crime, na abordagem vai ser separada de acordo com esse alto, médio e baixo. Tanto a prisão, por exemplo, determinados crimes não vão ser levados mais para a central de flagrante, mais para os batalhões e também a questão do encaminhamento para a justiça. A justiça, alguns crimes vão dar prioridade, por exemplo, o alto risco. Todos os crimes de alto risco vão ser encaminhados com prioridade para o Ministério Público e também para a justiça, Joelson. Outra novidade também é que o governador Wellington D. vai criar três diretorias, são essas três diretorias para monitorar esse sistema de gestão de risco, que ele está colocando como uma aposta para melhorar essa questão, para reduzir o índice de criminalidade. Ele separa, ele não quer, é uma das coisas que ele coloca, o Estado quer separar criminosos, os criminosos que roubam celular, dos que roubam agências bancárias, Joelson. Mais informações aí no CidadeVejo.com. Tá certo, Brinco. Pois não, Iela, pois não, pode falar, Iela. Eu quero ficar aqui para deixar também. Ô, Joelson, não, é só para dizer que a gente está acompanhando aí a morte do Boixá, deixar aqui meu lamento, realmente hoje morre um pouco o jornalismo, o jornalismo hoje está de luto, né? A gente está acompanhando, para você ter ideia, um dos assuntos mais comentados na rede social, aí a gente está acompanhando aqui o CidadeVejo.com e só espero que essa nova geração, ele conheça o legado do Boixá e fica aqui, realmente estamos todos consternados e acompanhando todo o desdobramento aí da morte do Ricardo Boixá, Joelson. É, está aí o Ricardo Boixá, que deixa, casado com a esposa Verusca, né? Que ele deixava muito claro nas transmissões, nas rádios, o amor que tinha pela esposa e deixa a família nesse momento de luto. Ricardo Boixá, o jornalista Ricardo Boixá da Band, que morreu durante um acidente de helicóptero hoje pela manhã em São Paulo. Obrigado, Iala, pelas informações. Estamos realmente todos muito sentidos com a morte de Ricardo Boixá.